Salve, salve galera. Bom, tá de manhãzinha já, bora pro encontro aí que hoje promete, hein. Bora pro Pacaembu lá, que hoje vai lotar o evento, hein. Ligar o Curiosmão aqui, né, na garagem. Vou mostrar pra vocês depois lá no evento como é que ele vai estar. Galera, vamos começar aí essa passagem aqui pelos carros, ó. Primeirão Celtão aqui, esse aqui é o Balinha, se não me engano. Projetinho aqui, ó, Alê, esse farolzinho aqui, fez aí, tem a Celtospeed que fez. Gostei bastante, hein. E a galera chegando aí. Né que vem, ó, aí sim, hein. Tá, aí sim, satisfação, hein. Pode só pegar lá desse vinho aqui, ó, com a gente aí. A galera aí, ó, Celtospeed. A galerinha vem em peso, hein. Astrão ali atrás. Galerinha tá aqui, tá hoje. Celtabrothers, gratidão por estar aí com a gente. Bom, galerinha, aqui, ó, você vê, ó, as galeras trabalhando no carrinho pra vir pro evento, hein. Aí, ó. Pessoal, o vídeo vai ser bem diretão pra ficar melhor pra vocês, tá bom? Eu vou conseguir dar uma atenção de todos os carros assim, justamente porque tem muito carro. E aí, ó, ó, o retrovisorzinho do Jesse, do Brian, que fez lá também. Vamos por esse daqui. Celtospeed, são a ar. Banquinha do Onix. O negócio tá bonito, hein. Vamos ver aqui atrás, o que tem aqui. Cartelinha de adesivo, top. Dá uma teclisada do Velocity. Ô, vou. Só fala aí aqui, né, meu querido. Coloca ali embaixo, que aqui não é vaga, senão os caras embaçam. É. Só pra gente. Ó o Velocity também, galera. Como a gente falou, encontra aqui. É pra todo mundo, hein. Aqui é... Você que coloca pro retor, né, que ele não vem, né. O retor ficou bonito, hein. Vamos ver. Mano, essa interna aqui ficou. Bala, hein. Licença. Olha só essa interna. Pra manter limpo, deve ser uma chata, hein, velho. Não tem. É o paninho direto, né. Tipo, saiu do carro, já limpa. Mano, saca só essa interna aqui. Você é doido, mano. Parabéns, mano, ó. Você tá levando em carbono. Mano, parabéns, mano. Projetinho top aí. Sem projeto da hora no canal lá. Satisfação, galera. Mas a gente marca de gravar esse carro aí no canal, hein. Pode marcar. Vamos continuando aqui na nossa saga. Tem um aqui, um corcinho aqui, galera. Corsinho aqui é o que não fala pros nossos eventos. Agora, desse vídeo novo também, ó. Modificação de qualidade. Bom, vou passando um pouquinho de cada lado, tá? Pra gente não se perder tanto. Por isso, mano, aqui, atualizações dele, ó. Projetor novo, frentinha nova. Ficou invocado, hein. O que vocês acham? Vamos voltar pra ver a tarde, já tá acompanhando o canal. Agora, esse corcinho aqui, mano, o dono falou que tá original. E ele me mostrou ali, mano, a pintura é original. Eu vou só... Acho que nunca foi polido, se não me engano. Agora eu não lembro que ele tava falando comigo ali bem rápido. Mas tudo original nesse carro aqui, mano. Tá com 50 mil rodado, parece. É que eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem aí. 50 mil rodado, ele falou, mano. O carro tá muito íntegro. Tá top. Oi! Olha pra aí, meu querido. Vou mostrar aí um pouquinho aí. Beleza. O motorzinho, ó, zero, zero. Olha que coisa linda, hein. Tem nem manchinha de óleo aqui, velho. Isso aqui é um motor bonito, hein. Olha que beleza. Parabéns ao dono, hein, mano. Parabéns que o carro... Manter um carro, só de manter limpo assim, velho, já tá de parabéns. Ainda mais no original. Obrigado. Vamos seguindo aqui. Temos aqui nossos Celta Head. Celta Head aí, ó. Comprou nossas saias laterais aí, ó. Fica fazendo um projetinho top, hein. Já tinha que ficar da hora desse aqui, hein. Muita coisa aí tava vendo esse projeto, hein. Abafadorzinho aqui top também. Tamanho. Quatro polegadas esse abafador? Quatro e meio. Quatro e meio, mano. Olha só, ó. O projetinho ficou top, hein. Interninha dele toda em beige. É beige ou é caramelo? É beige. Olha só, o volantinho saque rápido, torresmo. Esse aqui pega muita modificação nossa, hein. Tudo que a gente indica ele já vai. Celta Effect que finalmente apareceu no nosso encontro aí. Ó. Barrinha torsão. Pintou em vermelho quente. Ficou bonito esse motorzão aqui, hein. Parabéns, mano. Projetinho top, hein. Tamo junto, cara. E os banquinhos que ele adaptou foi com o Fênix Garage, né, Alex. Isso aí. Então o Alex tá aqui, nosso, vem dando suporte pra galera que quiser saber a sua adaptação de banco. Tem que aparecer em algum evento. Tem que aparecer, né. O parceiro nosso tem que estar no evento. Lá vai. Meu querido. Brigadão. Satisfação. Satisfação, mano. Prazer, viu. Eu dei uma passadinha no seu carro, ainda bem que deu tempo de passar pra você ir embora, hein. Valeu, mano. Brigadão. Até a próxima, hein, mano. Da hora, hein, tu, meu mano. Manual, ah, você que é o manual do Corseiro. Agora que eu identifiquei, velho. Mano, satisfação em tê-lo aí com a gente. Bom, voltamos aqui a nossa programação normal. Só tinha efeito aqui, galera, ó. Projetorzão. BMW Sport. Ficou bonitão. Ó, adora esse aqui, tem suspensão ar. Detalhe, ó. Quem acha que é novato, ó. Tiozão aí, ó. Tiozão que mexe nos carros. Vamos ver aqui a interninha aqui, ó. Banco do Onix, adaptado pela Fênix Garage. Volantinho da nova Montana Sport. Multifuncional funcionando. Projeto tá top, hein. Multimídia também, ó. Moldurinha. Aqui é chato, hein. Aqui esse aqui investiu, hein. Ó o somzinho aqui. O somzinho que você falou que eu acho que é DS Garage. Ficou muito bonito, hein, mano. Exporta-mala aqui personalizada, hein. Dá um close aí, ó. Mano, muito top. Parabéns ao projeto, mano. O cara que adivinou bastante. Foi um projeto muito top. Aqui nosso Rick. Vem lá de Peruíbe. Cadê o Rick? Rick tá aí, não. Mostrei aqui o projetinho dele, mano. A gente mostrou no último vídeo. Aqui é difusor, tá. Um original, o outro com difusor. Suspensão a ar. Mano, tudo que você imaginar tem nesse carro aqui. Volantinho do Onix Plus. Ah, novidade. Ele colocou aqui essa central painel de instrumento da Street Fighter. É digital ele. Muito bonito. Ele não tá aqui pra gente mostrar ligado. Só a dona. Então, ó. Quem quiser saber mais vídeo desse detalhe aqui, ó. Detalhe desse carro. Tem o nosso último vídeo aí da AutoMood. Tá bom? Ficou muito top, hein. É, meus queridos. Guarda essa vaga que o Corstein tá chegando ali. Tem um Corstein chegando. Pede pra ele encostar aqui, por favor. Meu querido, tudo bem? Vou encostar lá. Sou do Ninho Azul de corrida. Ah, mano. Vou lá mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês rapidão. Bom, galera. Vamos mudar aqui um pouquinho. Galera do Fiat. Tá bom? Que eles vieram aqui. Que eles vão lá pra só Fiat Uno. Então, já como eles vão embora daqui a pouco. Já vim gravar aqui o carro deles. Galerinha do Fiat aqui, ó. Gratidão pela presença. Olha só. Mais um aqui, né? Um verde. Já manda pro rolê. Aí aqui, ó. Esse projetinho aqui tá top, hein. Esse uninho aqui. De corrida? De corrida. De corrida? De corrida. Aí sim. Embaixo do cofre tem o quê? Por enquanto tá original. Por enquanto tá original, né? Mas a estética tá igual a minha. A estética por fora parece que é de corrida. Parabéns, mano. Essa rodinha aqui tá indo top. Você acabou de pegar, né? Mano. Projetinho. Tá de parabéns, ó. A interninha dele. Ficou muito bonito essa interna aqui. Não vai dar pra vocês verem muito bem por causa do reflexo. Mas... Projeto. Tá top. Ó. Parabéns, hein, mano? Galerinha também aqui, ó. Vou mostrar aqui os outros Fiat que tem aqui. Fiat Uno. Esse aqui tá baixo. Esse aqui é a Rosco ou é a Ar? Esse aqui acho que é a Fix, hein. Fix ou a Rosco? Um dos dois. Ar não é não. Parabéns, mano. Projetinho aqui, ó. Uno da Vila. Ah, Unos da Vila. Outro aqui é a galera. Selinho de alto mood. É isso aí, galera. Quem vem no encontro aí, sempre recebe uma desivinha nossa aí. Gratidão a todos que estão comparecendo aí. Graças a Deus. Esse evento cada vez crescendo mais. Galera, sempre humilde aí. Respeitando e admirando todos os projetos. Seja original. Ou seja muito modificado, rebaixado, o que for. Olha só. Agora vamos mostrar ali embaixo também aqui, ó. Ah, agora que eu vi aqui, ó. A gente vai ver esse detalhinho aqui, hein. Esse capizão vai fazer barulho isso aqui, hein. Bom, vou mostrar ali a galera do Sonata que vem também. Compareceu em peso aí, mano. O clube do Sonata. Vou mostrar aqui pra vocês aqui a galera. Que tá de parabéns. Ó só. O projetinho ficou top, hein, mano. Mano. A galera tá de parabéns os carros. Olha que top esse farolzinho aqui, hein. Ó. Com certeza que a suspensão a ar. Essas internonas aqui de couro. Linda, hein. Com o console. Quem queria... Meio que queria um console desse no meu, hein. Interninha caramelo. Mano. Projetinho muito bonito, hein. Vamos dar segmento aqui nos próximos. Olha só. Galera, talvez eu não consiga deixar o som nesse vídeo aqui. Nessa parte aqui por causa do carro que tá tocando som, tá. Então não vou mostrar ali a interna. Por causa do som. Senão ele vai dar direitos autorais. Mas, ó. Carinha. Só. Tem que aparecer em peso, hein. Isso aqui tá baixo, hein. Oh, gratidão, hein, mano. Hoje o projeto... Vocês verem, galera. Encontra aqui assim, mano. É todos os estilos aqui. Galerinha compareceu em peso aí, ó. Sonata aí. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mano. Esse carro é muito bonito, velho. Putz. Que carro lindo, hein. Galerinha, vocês são o dono dos sonatas, né. Sim. Gente, gratidão pela presença aí mais uma vez. Parabéns a todos os projetos aí, gente. Obrigadão, hein. Show o evento, hein. Gratidão. Era pra ver um shopping que é mais coberto, né. Que a lua de hoje tá aqui, tá. Tá na hora. Tá na próxima vez aí, vai ser no shopping. Se Deus quiser. Valeu. Obrigadão, hein. Segmento aqui. Galerinha do New Beetle também tá aí, ó, galera. New Beetle chegou aí, ó. Notou, hein. Eu falei, galera, o vídeo tá um pouquinho mais direto. Porque tem muito carro, então não dá pra gente entrar em detalhes em todos os carros, tá. Ó, terninha vermelha do Sininho Bito, que da hora. Bonito, hein. Será que é isso aí, galera? Tá na linha da Trinity aí, meus queridos. Sempre que eu tô presentecendo presença. Beleza, beleza e você, mano? Graças a Deus. Queria te dar mais uma vez pela frente da Trinity aí. Parabéns pelos vídeos. Valeu, mano. Obrigadão, galera. Tamo junto. Beetle, o golzinho. Ah, é. Deixa eu... Pra não cortar aqui, gente. Tem minha que chegou aqui depois, ó. Corsinha SS. É de menina, hein. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Tem alguns carros que eu já tirei foto. Tem outros que ainda não. E, ó. Mano, o projetinho tá muito top. Suspensão. Isso aqui é fixa ou é rosca? Vamos ver aí. Não deu pra ver aqui direito, não. Não é o passos. Seguimos aqui. Golzinho. Isso aqui já chegou baixo, gente. Então deve ser fixa. Chegou raspando ali. Ó. Não é a dão no chão isso aqui, hein. Agora você quer que eu te atento? Tô trabalhando, filhote. Ó, atrasado aí. Chega duas horas atrasado no evento. Ó, programação. Aí, ó. Paratezinha aqui. Como eu falei, galera. A gente tem aqui pra todos os gostos aí. Todos os estilos. Todas as marcas. Seguimos aí. Galerinha do Celta. Irmaca City também ali. A gente vai mostrar pra vocês. Certinho, ó. Cintos vermelhos. Gostei bastante, mano. É uma coisa que eu vou fazer no meu. Se Deus quiser ir esse ano ainda. Volantinho. Será que essa aqui é rápida? Acho que não. Tá bonito, hein. Fuscão aí. Todo originalzão. Tentão desse é bom na viagem, hein, meu querido? É top. Isso aqui. Ah, beleza. Olha a galera começando a brincadeira ali já, hein. Galera, tem carro até lá em cima, mano. Então o negócio tá lotado hoje, hein. Tem carro turbo, tem carro rebaixado, carro modificado e customizado. E assim vai indo. A galera tá em peso. Vamos ver aqui. Vamos marcar a aceleradinha. Aí, ó. Acho que tá brava, hein. Certinha. Top zero, hein. Marzão. Máscara Chrome Mix, né, que o pessoal fala. Essa Chrome Mix é da hora, hein. Gostei. Interninha dele. Acho que não tá nada mexido na interna. Aqui já temos aqui, ó. Esqueci o nome desse Celta aqui. Aí, mano, essa tinha que tá mexido também, hein. Só de som. Que beleza, tá esse som aqui. Lanterninha customizada com adesivo, igual a gente faz ali. Moldurinha da estrada. O que você tá, meu querido? Moldurinha da estrada pra dar aquela largada no carro. Já tem esse primeiro adesivo da Automood aqui, ó. Deu a saídinha aqui. Mas já tá atualizado com o novo. Interninha também, ó. Tudo em couro. Feita aqui, ó. Volantinho personalizado. Tá top, hein. Essa roda aqui mudou também. Era outra roda que ele tinha. Era VBS, se eu não me engano. E o projetorzão monstro, hein. Projetorzão daquele jeito. A frente também aqui embaixo. Acho que ele mudou. Essa frente que não era assim. Vou dar uma mudada aqui na frente. E aí temos aí, ó. Mudando aqui pra Naka City, né. Montando, né. Essa montana tá bonita, hein. Aqui, ó. Marquinhos. Finalmente chegou cedo no rolê nosso. O cara nunca chega cedo. Ó. O projetor dele tá top, hein. Já tem vários vídeos dele no canal, hein. Multimídia igual a minha ali. Nove polegadas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aí, ó. Nove polegadas multimídia. A polícia chegou. Chegou a polícia. Chegou a polícia. O xerife chegou. E aqui é a galera que gosta de mexer com performance, né. A galera que gosta do turbão, né. Ele é o... Robson. Ah, Robson. O Navarro não veio não, né. Não. Então, ó. Que eu vi prisma preso, lembra do Navarro, né. Hoje ele tem idói, Navarro. Tá perdendo ali, ó. Aí, ó. E hoje tá cheio de turbo aqui, hein. Ele vai ver. Hoje tá cheio de turbo hoje, hein. O dia tá aí, ó. É, safado. Aí, ó. É safado, sem vergonha. Galera, você vê, ó. Mais um prisma turbo. Aí já temos três prisma turbo. E tudo preto. Tudo preto. O preto tá aqui é o normal. Tudo preto, gente. Não mexe não. Do Igor é turbo, Robson e tem o do Navarro também. Ó. Aí a galera se diverte. Um dia a gente vai fazer um Dino Day aí. E aí, Marcos. Atrasado. Costa ali. Olha aí, ó. Olha a região de Cailleiras aí. Olha eles aí. Chegamos. Oi, coloca essa camiseta, mano. Ninguém vai ver você pelado, não. Mariela, tudo bem? Tá aí. Encosta ali lá do Fusquinha ali já, ó. Tô, cara. Pode deixar. Vamos. Pode seguir, mano. Gratidão. Olha ele chegou aí, ô. MC Pocahontas. Tá ruim, hein? Aí, MC Leão Ledes. MC Leão Ledes. E aí, Leão? Tá quilo? Galera, esse cara aqui é o que faz a lanterna de LED. Mas já a gente mostra o gol dele. Então, pra quem quer fazer a lanterna de LED, chama esse cara aí. Pode mandar a gente, contato lá pra gente que a gente indica ele aí. Ele que vai fazer a minha lanterna de LED lá logo mais. Astrão, ó. Farolzinho personalizado. Tá bonito, hein? Aí, ó. Bonitão, hein? Civicão, galera. Civicão aqui seguindo. Bond. Só que da hora, hein? Aí, ó. Vamos ver a internet. Se tem uma coisa da mexida, esse Civicão. Mano, os banquinhos assim, eu acho muito top. Eu acho muito bonito os banquinhos assim. Telezinho azul. Opa. Seu, meu querido? Parabéns. Não, só um que não dá os direitos autorais. Aí, zoa o vídeo todo. Ah, não. Você vai ligar a telinha no DVD. Ah, tá ligado a telinha no DVD? Pode ligar, mano. Se tem a lona aí, vou lá pro outro lado. Licença. Ó, trafic aqui que já saiu no canal. Que hoje vai sair um pouquinho de novo com atualizações. Vou mostrar aqui rapidinho. Opa, só. Deixa eu colocar a câmera aqui dentro. Telinha ali ligando. Aí, ó. Esse é de 10? Essa é de 7. De 9, quer dizer. Ah, 9 polegados. Então, essa daí, hein, mano. Vamos junto, o melhor. Importação? Não, não. Brasil, não é? Nacional, né? Isso, nacional. Isso, sim, mano. E a telinha boa, essa daí, hein, mano. Tem no meu ali, negócio... Desculpa aí. O negócio é bom, hein. A telinha desse tamanho aí, galera. É a melhor coisa que tem. O pessoal fala que é muito grande, exagero, mas não é. Pra quem tem, sabe que é da hora. Tem as grandonas. Temos aí, nossa Zafira Subaru Trafic, né? Atualização. Sledzinho aqui no farol, ó. Ele que fez em casa. Maninho, tem o trampo da hora, hein. Já que tinha acontecido, infelizmente, bater essa frente, galera. Então, nosso amigão aí, ele teve um probleminha aí, que teve um acidente. Então, destruiu totalmente essa frente. Ele teve que refazer toda essa frente aí. Mas o trampo ficou da hora, mano. Parabéns. Ó. Parabéns, mano. O trampo seu tá de qualidade. A gente tem que gravar outro carro aqui, outra vez pra... Gravar outra vez pra sair no canal com atualizações. Aí, ó. Satisfação, eu queria ter aparecido aí. Brigadão, hein. Tamo junto. E agora, aquisição nova aí do Coyote. Borão, mano. Olha que carro lindo, hein, gente. Projeto top, hein. Logo mais, vamos ter que gravar de novo com ele. Agora ficou de carro, né. Ó. Rodão lindo, hein. Esse aqui, acho que ele tava na Ravena, gente. Esse rodão combinou muito com o Bora. Olha que beleza esse carro aqui. Olha. Muito lindo. E aqui nós temos também o... Golzinho Maragô. Opa, desculpa aí, meu. Quando a gente tá gravando dois caras da gente assim, gente, é assim. Vai passando um, passa ali por aqui. Aí, ó. A gente vai registrar aqui, ó. Golzinho. Rodão lindo, hein, gente. Parabéns ao proprietário. Aqui nós temos o nosso saltinho aí. Bom, galera. Seguimos aqui os projetos, tá. Ainda temos muito projeto pra mostrar. A gente parou aqui, né, no turbão. Leão Ledes aqui, ó. Chegou o carrinho dele. Leão, já manda os Ledes aí. Led. O Led. Ah, sim. Agora sim. Aí, galera. Como é que ficou o projetinho, hein? Galinha. O projetinho logo mais vai sair no canal, galera. Bastante coisa legal aí, ó. Então, aqui a gente não vai mostrar tantos detalhes que ele vai sair no canal mês que vem aí. Então, a gente vai gravar ele com detalhes pra vocês, hein, povo. Aproveitando aqui o Prismão, mano. Esse aqui eu não tinha visto ainda, ó. Aerofólio Rockar Parts. Pra quem precisa de aerofólio. Pô, esse aqui é o original. Esse aqui é o original. Perdão, gente. É o original. Não, eu acho que é o da Rockar, porque ele tá um pouquinho mais saltado. É o da Rockar Parts mesmo. Tá bonito, hein? Olha esse rodão aqui com essa suspensão. Deixa eu pro outro lado aqui, né, porque tá vendo sombra. Bom. Aqui estamos aqui, ó. Setup desse carro aqui, mano. Ficou muito da hora. Olha só que da hora que fiz. Setup aqui. Bom, vamos dar segmento aí nos carros. Tem muito carro ainda pra gravar aqui, galera. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas espera a compreensão de todos. A gente tava aqui, né? Também passamos aqui. Só um minutinho. O negócio tá... Bom, galera. Voltamos aí nessa programação. Olha só. Temos aqui, né? Paliozão. Bonitão aqui, ó. As rodonas. Ô, rodona? Isso aqui me enganou, hein? Calota, hein, gente? Mano. Isso aqui é calota maior. Que da hora, hein? Quem diria, hein? Calotinha, ó. Achei que era um... Barulho 16. Chama até uma calotona mesmo. Ficou bonito, hein? Receitinha pra vocês do palio, hein? Gostei. Bom, seguimos aqui no plano. Celta do garagem do Tote. Youtuber também aí, ó. Quer fazer o Celta mais rápido. Da maneira, assim... Sem mexer no motor, assim. Então é uma categoria mais rápida que ele quer fazer. E aí, quem quiser acompanhar o canal dele, ó. A garagem do Tote. Tem várias ideinhas lá também. Bem legal pra vocês, hein? Seguimos aqui. Celta Speed. Celta Speed. Ah, galera. Não gravei tanto ali porque não teve muitas alterações do último evento, tá? Então, tem no nosso último evento o vídeo do carro dele falando um pouquinho mais em detalhes, tá? Opa, meu querido. Só um minutinho aí. Galerinha. Presumou aqui do Robson. Vou mostrar um pouquinho mais em detalhes aqui agora, ó. Turbão aqui, ó. Então, já sabe, hein? Que é a receitinha aqui, ó. Encontro do Prisma. Sempre que tiver aqui, ó. Vem com eles aí. Você quer dar uma turbinada no seu Prisma aí. O seu é 1.0? É 1.0. 1.0, hein? O do Igor é 1.4. Esse aqui é 1.0 e o cara turbinou, hein? Então, quem quiser a receitinha, galera. Já vem nos encontros com a gente aí. Quando tiver encontro do Prisma Club ou da Automurge, que ele vai estar o Robson aí. E pode tirar umas dúvidas pra vocês aí do que fazer. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Bora que encontro. Tem mais gente chegando, hein? Tem outro lado ali ainda. E tem muito carro ainda, gente. Pra gravar. Então, por isso eu tô falando direitão. Gratidão mais uma vez a todos que estão participando aí do nosso evento. Celta Speed. Já gravamos uma vez esse carro aqui também. No nosso último encontro aí. Ó. Celtinha, mesmo estilo do meu ali. As rodas. Só que a minha é prata. Isso aqui é muito da hora, essa rodinha aqui. GM Gang. Esse aqui é o Celta RS. Se não me falha a memória. Também saiu no último evento aí. Tá, DM do Celta Brothers. Gratidão mais uma vez. Também é o Celta Brothers que tu tá comparecendo aí. Logo mais tem que gravar esse carrinho aqui. Quando tiver finalizado ali os detalhes do projeto dele. Vai gravar no canal o vídeo exclusivo. Aqui o Celta que a gente chama Celta GSI. Com um novo design, né? Então ele repintou ali a seladora dentro. Ficou um pouquinho mais forte a pintura. E atrás temos uma novidade dele aí que eu vou mostrar rapidão pra vocês. A novidade aqui atrás é as lanternas que ele colocou clean. Olha só que da hora que ficam essas lanternas aqui, hein? Então pra quem quiser aqui, galera. A DM Celta Brothers. Ele indica pra vocês onde está adquirindo essas lanternas clean aqui. Bem da hora, hein? Aí temos aqui também mais um Celtinho aqui. Galera, o Celta Brothers pegou em peso, hein? Saca só. Receitinha do canal, hein? Aí Wesley. Na hora de você fazer isso aqui no seu, hein? Vou colocar no seu esse tampinho de parafuso, hein? Tá na hora, hein? Não é enganado. Já economiza 380 reais. É enganado. Olha aí, ó. Interninha. Reformou os bancos. Capinho. Olha que capa, né? Ele tava falando aqui. É uma capa que ele mandou fazer pra esse carro. Ó. Ficou bonito, hein? Bom. Vamos seguindo aqui. Távamos aqui no Bora, né, gente? Perdão. Távamos aqui no Bora. Golzinho. A gente já parou aqui. Desculpa. É muita gente. Então aí, ó. Olha só que da hora que ele colocou aqui. É um adesivo da Otaku que ele tem. Que ele tem esse efeito, mano. Olha que da hora. Ô, Pedrinho. Já tinha uma dúvida com a gente. O que o pessoal vai querer saber. Esse adesivo aqui atrapalha a iluminação? Não. Não atrapalha a iluminação. Não atrapalha a iluminação. Ilumina do mesmo jeito, cara. Olha o carro aí. E é adesivo da Otaku, cara. Então. Consegue achar facinho. Então, galera. Ó, adesivinho aí que você coloca na lanterna também. Fica bem legal. Então, pra quem quiser colocar adesivinho desse aí, ó. Ó, manda ver. Fica legal, hein. Dá um estilo bem legal pro carro. E já sabe que já saiu no canal, hein, galera. Então, logo mais aí a gente vai gravar novamente pra atualizar esse vídeo aí dele, hein. Satisfação, mano. Gratidão por ter vindo aí pela Stance Rolls. Nossa amigão aí, Matheus, mais uma vez. Vem lá do Arujá. Galera, trocou os pneus aqui agora. Colocou o Aru 15. Ficou muito bonito aqui no carro. Parabéns. E aí tem vídeo dele no canal em detalhes no último vídeo. Só você olhar o nosso canal aí. Por isso que eu não vou passar aí com tanto detalhe assim, tá, gente. Vou passar mais pro pessoal que é novo. Mas vou passar por todos. Peugeot 207 aí, ó. Chegou também a novo no canal. Lanterninha aqui, ó. Farol, aliás. Tá trabalhada. Suspensão, tetão solar. Escapizão ali, acho que é 4 polegadas. Ó. 4 polegadas, deve ser. Parabéns, mano. O carro tá bonito, hein. Vou usar ele aqui. Importante a presença aí, galera, dos nossos inscritos. Aí no carro, eu não tava conseguindo modificar aí no carro. Mas aí, tá presenteando. Pera aí, rapidão. Bom, galera. Pediu pra baixar ali o som só pra gente gravar essa parte. Aí, ó. É o Henrique. Rodinhas novas do Henrique. Henrique já saiu várias vezes no nosso canal também. Tem que gravar um vídeo específico desse carro aqui que tá muito lindo. Esse carro aqui tá de parabéns. Parabéns, interninha com todas as capas. Gostei bastante. O Igão, sempre fazendo fama com o carrinho turbo dele. Aqui, né. Gravando o turbão dele. Já saiu vídeo também do último vídeo lá. Celta Brothers. Esse aqui acho que é novo no canal aqui no encontro. Esse aqui eu acho que é ar, hein, gente. Ó, tá andando nessa altura aqui. Ó só. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui atrás. Atrás, por enquanto, não. Tem um abafador ali. Tá bonito, hein. Interninha. Original, mas original também é bonito. Ah, suspensão ar castor ali. Eu tô vendo o controlinho ali. Suspensão ar, hein, galera. Seguimos o bonde. Vou gravar no outro lado aqui. O pessoal da Acessórios Natara compareceu aí com a gente. Aí, ó. O Fênix Garage também. Aqui é empresário de bancos para adaptação. Acessórios Natara. Tá bom? Vou passar ali pra você pegar o contato deles. Adaptação de bancos é com a Fênix Garage. O Alex, tá bom? Então, você vai conversar com eles. Verificar os valores do banco. E o valor da adaptação, tá bom? Ó, Acessórios Natara aqui. Dá um pause no vídeo. Pega o número deles aí. Entra em contato e fala que é do nosso canal. Falando que é do nosso canal fazendo a compra. Já tem um descontinho aí. Fênix Garage. Vai falar com o Alex. Você também vai ter um descontinho na adaptação. Pra quem é do canal, tá? Então, ó. Saca só esse banco que ele colocou no carro dele. Acho que era uma criança ali. Uma boneca, gente. Mano. Olha esse bancão. Da Mercedes. Bancão lindo. E detalhe. Ah, detalhe. Ele é todo elétrico. Inclusive, a parte de trás. Eles vão bugar. Mas, aqui pra descer aqui e reclinar aqui, ele é elétrico também. Acredita? Fora isso. Console do Jetta aqui é talvez o que eu vou adaptar novamente no meu carro. Vou atualizar. Esse aqui é o 2006, se não me engano. E o 2008, o meu é 2012. Então, talvez eu vou adaptar esse console aqui no meu carro. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim, né? Bom, eu acho que tá quase acabando aqui. O Rick, já gravamos aqui. O Rick. Chegamos aqui desse lado aqui. Passamos aqui. Kawan, que chegou aí. O Velocity já gravamos. Vamos agora para o outro lado. Ver o que mais que a gente tem de bom lá. Galera, tamo aí com o pessoal da Rocker Parts também. Rocker Parts cheio de acessórios aqui com a gente. Aerofólio do Celta. Saia lateral. Frontleap, para quem quiser aí os frontleap. Saia laterais aí também. Aproveita que hoje está na promoção. Porque já é a pronta entrega. Então, sai mais barato que no Mercado Livre. Quem tiver interesse. Márcio, aproveitando. Quanto está saindo o frontleap? 150. Hoje, né? Hoje. Pelo Mercado Livre? Está quase 198. Por causa do frete grátis. Ele tem toda essa opção, galera. O frete grátis. Então, para você que acha, é caro ou não? Está com frete grátis para todo o Brasil. Então, o frete está muito bom, galera. Tudo que eles vendem no Mercado Livre é com frete grátis. Então, vale a pena. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar eles. Tenha contato na descrição aí para vocês encomendarem suas peças. E é isso aí, ó. Eles sempre estão inovando. Sempre várias peças novas aí. Tem o frontleap, tem as saias laterais que a gente já vai mostrar no carro do Calma daqui a pouco. Beleza? Bom, vamos dar segmento aqui nos carros. Eu acho que tem mais um chegando aqui. Beleza? Seguimos aqui no Prisma. Esse aqui é o do Quinho. O Quinho já saiu também um pouquinho no canal. A patroa aqui já com o ator solar. Já tem que passar, eu estou ordenando aqui já, rapaz. Ó. Marcando presença sempre no nosso rolê. Também não vou entrar em muito detalhe hoje, porque já mostramos algumas vezes nos vídeos. Cauã com a saia do Gol, tá? Não, essa aqui é a saia do Corsa, aliás. Quem quiser uma saia dessa, galera, a Rokar Parts, tá? Não sei se vai dar para vocês verem aí por causa do sol. Mas essa saia aqui traseira é do Corsa, a Rokar Parts vende. Cauã é um cupim de saia, velho. O cara destrói tudo. Temos aqui o Fiestinha. Gente, vou só passar um protor solar aqui, que minha pele é sensível, né? Brincadeira, mas no sol aqui está difícil hoje. Vou mostrar aqui as saias laterais aqui, ó. Saia lateral e os flaps, tá bom? Que é essa asinha aqui, ó. Se você tiver afim de adquirir, ela é universal, tá, gente? Essa flapzinha. Então, qual carro que serve? Ela é universal para qualquer carro, tá bom? Você pode adaptar ela. E ela é só fixação, é parafusar de baixo para cima, já era. Ou na parte ali do carro, ou na saia lateral, tá bom? Mil desculpas aí referente ao vídeo, se cortou alguma parte. Vamos voltando aqui ao segmento. Galerinha que vem aí com os clássicos, né? Também. Aqui, ó. Fiestinha. Compareceu. Paraty, mais uma aí no nosso encontro. Monzão aí. Vamos ver que é uma roda bonita, hein? Essa roda aqui eu nunca tinha visto na vida, hein? Bonitona a roda, hein? Tá começando o projeto? Começando. Começando, né? A gente quer ver a evolução nos encontros, hein? Aí, ó. Tril parada dura. Já tá aí nos encontros aí. Logo mais os projetos vai ter novidades, hein? Seguimos aqui. Civicão G8. Galera, isso aqui... Tá pesado esse projeto aqui, mano. Ó. Aqui fugiu da curva, hein? Parabéns ao proprietário. Quem quiser seguir ele aí, ó. Civic G8, Underline Project Civic 8, tá? Ó o seu rodão. O seu rodão acho linda, hein? E, ó. Front lip ali, estilo da Hockard Parts. Front lip não, ó. É... Flaps em laterais. E o front lip também. Não é o da Hockard, tá? Se você quiser adquirir, vai dar o mesmo estilo. Olha essa frente como é que tá pesada. Olha o lanterninho aqui, mano. Envelopada. Que top, hein, mano? Jatinho da hora, hein? Parabéns, hein? Agora, esse corcinho aqui, o cara mexeu, hein? Se liga só. Deixa eu tirar uma foto aqui dele. Aqui ele já apareceu em alguns eventos nossos. Aqui o cara mexeu, hein, no carro, hein? Roda Nataluda. Zincustomizado. Isso aqui é... Eu ia perguntar se era turbo, mas não é não. Aí, tá bem mexido, hein? Parabéns ao projeto, hein? Tá mexido na interna também? Torninha também, tem alguns detalhezinhos lá na interna, ó. Parabéns aí ao proprietário. Ó, Windows Vents. Windows Vents. Estilo árabe, filho. Estilo árabe. É, estilo árabe. É, que aí o pescoço amanhã não tá doendo. Ó, vou dar uma segreda pra vocês aí, ó. Galera, tô editando aqui o vídeo aqui agora, né? Porque acabei não conseguindo gravar lá no evento. Acabei esquecendo de finalizar o vídeo lá no evento. Então, peço desculpas a todos. Primeiramente, agradecer a todo mundo que compareceu. A todas as equipes. Não vou mencionar aqui nesse vídeo, porque justamente pra não esquecer de ninguém, tá? Mas agradecer a todos os nossos parceiros que tiveram presente de coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse evento, tá bom? Agora eu vou começar a edição aqui do vídeo. Pra quinta-feira certinho, que é o dia que vocês estão vendo esse vídeo. Tá tudo ok, tá bom? Se você gostou dos encontros que a gente tava fazendo aí, dos carros que estava, não esquece. Deixa esse like aí, porque o pessoal merece que tá aprendendo ideias hoje. E também já comenta aí o que você achou aí, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. Pra não perder nenhum vídeo quando sair vídeo novo no canal. Se inscreve e ativa as notificações.